Eu não quero deixar meu tabaco, zero Eu não quero deixar meu tabaco, zero E sobre ontem a noite o que eu tenho pra falar Foi bom, aperto o play pra começar de novo O teu beijo, o teu beijo quente derreteu o meu batom Ficaram tuas marcas por todo meu corpo A luz de neon em volta da cama O espelho no teto mostrava o seu corpo em cima do meu Cumplicidade, tudo discreto Um casal perfeito, até nas ideias a gente bateu Ai, 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 ai Nosso amor é gostoso demais Só em pensar, me arrepio no que você fez e faz Ai, 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 nosso amor é gostoso demais Só em pensar, me arrepio no que você fez e faz Ai, 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 aperte o play Mais uma vez, pra começar de novo Ai, 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 aperte o play Mais uma vez, pra começar de novo Vai, coleguinha Mais uma vez, né, ai, 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 ai Mais uma vez, né, ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL